Música Música Oi gente, eu sou a Marcia E eu sou a Jair E no vídeo de hoje nós realizamos ainda Nós também Gente, é um presente de aniversário De acho que dois anos atrás Quer dizer, ano passado Ano passado Olha, então eu estava quase já completando Dois anos Gente, vou mostrar pra vocês, no vídeo do ano passado que a gente fez Acho que era 24 horas 48 horas, é Esse vídeo aqui, gente Falando nesse vídeo que a gente ia realizar o sonho da nossa mãe Que ia ser o outro dia que a gente ia mostrar pra vocês Só que assim, aí se passou o ano, nesse ano Todo mundo falou assim, gente Mas meninas, cadê o peito que vocês falaram ano passado e até agora vocês não gravaram? Cadê o vídeo? O que aconteceu? Daí foi assim, a gente explicou pra vocês É que a nossa mãe, ela pensou assim Claro, ela tem muito sonho em comum, várias pessoas Só que você fala assim, mãe, vamos lá comprar tal coisa Pra você, eu vou comprar pra você Daí ela fala assim, não, não precisa Ela é bem assim, gente Daí a gente falava, mãe, escolhe o que você quer Porque se a gente compra, às vezes a gente pode comprar Que não era do seu jeito, né? Só que daí ela ficava, não, não sei o que É, não precisa Daí ela tava falando assim, que ela queria muito, gente Um pé de jabuticaba Só que assim, ela não queria uma mudinha Ela já queria um pé, daí a gente falou assim, não mãe, então vamos realizar o seu sonho Vamos dar de presente um pé já grande com várias frutas E ela sempre fala disso Eu lembro que desde quando a gente morava no Japão, que a gente era pequena Ela falava, meu sonho é ter uma casa com um pé de jabuticaba É, era o sonho dela, a gente falou que ia comprar pra ela Só que ela falou assim, não, gente, não precisa Porque é muito caro A gente falou assim, não, vamos te dar, mãe, vamos lá comprar E ela sempre falou assim, tipo, não precisa E aí, deixa eu contar pra você, gente, ontem eu fui num lugar que vende assim Essas coisas de árvore frutípera e árvore normal E aí nós vimos lá Com um pé, na verdade tinha dois pés de jabuticaba É que foi ver com a sua casa, né? É, eu comprei, gente, um pé de amora E uma de pitanga Daí nós vimos um jabuticaba e eu falei assim, né? Eu voltei e falei assim Eu vi lá o pé de jabuticaba Vamos comprar pra mãe É hoje É hoje, dessa vez vai ter Dessa vez vai E aí a gente tá indo hoje lá comprar, gente Só que daí, claro, a nossa mãe já sabe, né? É uma surpresa, né? Não, mas é porque que nem assim Tem, acho que tipo de pé, eu não sei É que eu não entendo de jabuticaba Eu não entendo esse negócio de árvore de fruta Mas ela sempre fala, eu quero o pé de jabuticaba daquela Jabuticaba não sei o quê Por isso que a gente falava, mãe, escolhe você Porque se a gente comprar a gente vai comprar errado Porque ela já tem aqui na casa Mas o dela é... É aquela bem pequenininha É, é uma de vaso Daí ela não cresce mais aquele tamanho E só dá aquela quantidade de jabuticaba E eu ia comprar agora Aquelas grandes Que eu também nem lembro o nome Mas a gente perguntou para o homem de novo Então vamos lá Vamos levar vocês pra gente Vamos, gente Chegamos Estamos aqui com o Perrenga Olha como ela gosta de ver ônibus Com a Amy e o Cruzão Dora ver ônibus Tchau 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 ônibus Olha ele, chegando o outro. Tchau, tchau. Olha o ônibus, olha o ônibus, olha o ônibus. Tchau, tchau. O cara deu um tchau. Ele deu um tchau. Ele fez assim, olha. Ele deu um tchauzinho. Tem um motorista que ele faz assim, olha. O que você falou? Eu lembro quando era criancinha, eu e o Mikael ficava no vidro do cara fazendo assim, olha. Quando a gente fazia a joia, quando os caras faziam a joia, a gente ia fazer o ônibus. Ele virou ali, olha. Ah, virou, acabou, acabou o ônibus. Depois tem mais ônibus. Virou ônibus. Vamos lá ver plantinha? Vamos ver árvore pra vovó? Pra vovó que é o que? Árvore do que? Jabuticaba. Bora lá comprar pra vovó? Vamos lá ver. Parece que ela já sabe. Mas vocês eram uma surpresa. Ela até falou, gente, vamos lá, senão vocês não vão pegar minha jabuticaba. E hoje ela tava falando, gente, porque vocês não esperam fevereiro, né? Pra dar de presente de aniversário, depois de dois anos. Oi gente, pode entrar. Oi. Buscar o jabuticaba. Buscar o jabuticaba, hein? Vamos lá, gente, a gente mora um dia assim. Vem cá ver. Ó, tem essa daqui. Essa? Acho que ela gostou mais dessa aqui. E tem aquela outra ali, já tem o jabuticaba. Ah, essa daqui, ó. Já tem frutinhas, né? Ó, essa daqui, gente. Já tem frutinha. Qual? Essa? É essa daqui, então. Que a tia do joinha gostou. É essa, então. Gente, já falou uma famosa que vamos levar aquele pé de jabuticaba. Ela falou, ela chamou o esposo dela, né? Pra gente ir lá acertar. Mas vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tem muita coisa, tá vendo? Você vai lá pro fundo assim também, tem pé de amor, um monte de coisa. Quer dar uma espiadinha? Vamos lá. Ó, esses vasos aqui são muito bonitos, né? São, né? Eu também acho bonito, né? A gente veio aqui ontem, sabe? A tia do joinha, parece que ela tava no paraíso. Ela tava amando ficar aqui no meio dos magos, assim, ó. Acho que se ela tivesse um desse assim, ó, pra ela vender plantinha, acho que ela ia amar, né? Ó, bebê. Olha, tem um monte de manga, Diego. Cadê? Nossa, quanta manga! Né? Eu sou um desse aqui na sua casa. Olha o monte! Eu não ia amar ter um pé de manga. Então, já pensou? Tipo assim, perreiga, vamos fazer um suco de manga hoje para o almoço, né? Vai ali, pé. Isso é muito legal, né? A gente vai ter uma casa com vários pés, daí tipo assim, ai, pro almoço de hoje o suco é de tal fruta. Então, né? Não ia ser muito legal? Uhum. Nossa, acho que a gente tinha que ter um símbolo pra fazer uma manga. Ai, imagina! É manga que não tem pipa, tem muita manga, né? Aqui é enorme. Daí tem amora, a gente ficou comendo um monte de amora ontem. Nossa, que gigante aqui. Né? Não parecia que tivesse tudo, né? Não. Nossa, a Amy tá ali feliz com as amoras. Olha, um monte de pequenininhos. E aí, mudinha do que você quiser, eles têm aqui, legal, né? Uhum. Achou a amora aí? Uhum. Cadê a amora, Amy? Acabou! Acabou? Ah, não acabou não. O vovô achou. O vovô é pegar a amora pra você. Amora! 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 Me dá! Essa aqui não é? A moça... Bem bonitinha. A senhora foi lá com o marido. Olha ali! Olha ali, que grandona ali, ó, na ponta! Nossa, que enorme! Tu não quer mais? Não, não tá pedindo mais. Mãe, vovô! Você quer mais amora? Que língua roxa! Meu Deus! Que língua é essa? Nossa! Que língua roxa! Tá toda amora! Meu, 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 meu. Meu, 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 meu! Meu, meu, meu. Meu, 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 meu. Tá com vergonha? não é para que venha para a pergunta de comer é de cruzão está ali atrás porque o moço falou que da lista é melhor pegar uma grandona é uma grande dona e mais três anos é como golfe não dá pra mamãe da mamãe m ela só dá quando ela não tá querendo hoje é um pé só de amor na casa não vai dar certo acabei de fazer o pique gente já está comprado agora tem que ir lá tirar um pé para colocar isso no lugar agora é que vem o desafio é gente porque assim vou mostrar pra vocês qual é que a gente vai colocar é cada vez que a gente apita é vamos para vocês o lugar a gente vai sentar lá plantado mármore enorme eu acho para arrancar aquilo ali gente não vai dar tempo então vai dar tempo de plantar hoje eu achei eu acho que hoje vai ser só para arrancar aquela árvore dele se a gente conseguir tirar se tiver que me chamar um guincho alguma coisa mas já tô louca pra ver gente essa árvore lotada de jabuticaba nossa e aí tinha que fazer que nem o moço falou assim tinha que tirar uma foto nela tipo hoje é daqui alguns anos sabe que a gente tem que ficar só plantar agora em plantar fazer um buraco estercar ela e vambora chegou o presente da tia do joinha aqui em casa e olha a cor do céu como tá bonito então finalmente chegou a hora gente vamos tirar então essa aqui que vai ser tirado eu nem sei o nome dessa você sabe não sei demir como é que chama essa árvore aqui ninguém sabe o nome da árvore vamos perguntar para a tia do joinha que ela vai saber cadê caça tia do joinha mãe qual o nome daquela árvore essa quem vai tirar o seu pai foi molhar ali né que tá fazendo aí porque tá molhando segredinho para poder cavar como o que é que para nós a terra tá muito seca que é difícil de cavar a é uma idéia para poder cavar mais fácil assim olha gente eu tô empolgada pode ver a água que fica doidinha né eu quero pegar mangueira você não cansa ele ai se molhando até ai 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 e aí gente deixou para fazer isso aqui no dia seguinte porque outro ano que chegou em casa sabe a gente foi comer tudo sendo na cozinha escureceu sabe dar preguicinha e aí eu já começamos aqui então vamos primeiro tirar eu acho que vai dar trabalho para isso aqui então olha o tamanho dessa raiz vocês estão vendo enorme olha mas daí a família toda vai ajudar a gente então vamos terminar de molhar aqui para dar uma amedecida aqui na terra começou aqui gente tá tirando essas pedras que ficam em volta nossa que pedrona delicado no chão ui ui ai caiu um desse aí no pé caiu no dedo isso aí nossa já era em uma vez por que a moca tá aqui dentro do presente a moca tá aí a moca que você tá fazendo aí moca vem pra cá aqui ó vem entrou mais um e chegou também o lucas agora vai se os quadros puxar aí vai só que você tá rindo mãe você já viu lá jabuticaba que que você achou achei linda vai ficar lindo aqui não vai ai ai né e o cheiro da jabuticaba depois da florzinha que que isso você quer brincar com a água né como é como que é mesmo nova dessa jabuticaba que você queria ele jogado na minha mão é só a barra a barra é essa que você queria da sabará ah é aquela que tem só que gente é que tá aqui no chão tá vendo ó essa daqui ela é de vasinho sabe ela só fica desse tamanho já faz anos que o creme né é a barra a mão do titio em mim já saiu um tá cortando ai tu vai cortar primeiro o que que é que você tá fazendo ó gente eu cruzou corta aí ó passa o pé em que eu pego a barba para o bomba aí uma linha de preocupação lá fora daí o que deu loucas o que é só o mil já o que deu louca cadê vai dar apoio moral pra nós apareceu mas então eu faço o bom quando eu faço o lucas nunca joga linha eu vou não precisar andar sem a linha eu vou salvar uma vida aqui a filhinha aqui tem uma orquídea eu vou salvar ela ah tem uma orquídea ai outra coisa que a dojinha falou que tem pitaya aqui tem a pitaya branca e a vermelha né ai é pra tomar cuidado também com as pitaya dela que acho que ela vai deixar aí ou colocar em outro lugar isso aí é orquídea? nossa gente essa aqui é uma orquídea? vem saber mas coloca em outro lugar nossa gente essa é grande ó vocês não estão na linha certa aí é passar um pra um, passar pro outro ó chegou a encomenda de alguém aqui hein é meu hein ah negócio de barbear então não é a fralda pode não em ama? eita ó dá pra gente fazer uma casinha com isso aqui ó é mesmo né eita eita ó tá mais que você nossa ó tá rápido o negócio aqui ô gente vai dando ideia aqui pra tia do joinha porque ela tá falando que ela quer fazer um negócio bem legal aqui sabe não nossa senhora aqui no jardim delas ó opa aí eu sou então ela quer fazer um negócio bem legal que nem ali tem o pé de uva dela ela tava até falando de fazer tipo um pergolado aqui colocar a uva sabe ó vamos dar ideia pra gente ela tava até falando de pra ver se chamou um jardineiro alguma coisa sabe pra ajudar que tenha umas ideias tem algum jardineiro aqui gente? comenta aí que agora tá aqui assim olha isso aqui cresceu super hein então gente a gente tem ideias e agora meu pai também tá querendo plantar uma árvore de amor aqui acho que já faz uns 3 ou 4 anos que tem uva aqui e aí quando é dezembro a gente come tanta uva ó tá crescendo né que lindo olha gente já estou aqui tirando a terrinha em volta aí eu tô ali tirando a pitaya você vai plantar pra mim né mãe vou plantar uma muda de pitaya pra mar tem um monte de muda o que que foi? o que? que susto esse aqui quase pegou a minha perna achei que era um bicho não é o calanguinho minha amiguinha tá ali ó a gente tem um calanguinho aqui tem um calanguinho que mora aqui sabe a gente vai colocar as pedrinhas de volta que vem ela tá bem ali ó ó lá a gente tá vendo o calanguinho ali ó no cano de darwin estão vendo? darwin não da pedra ali ó tá muito engraçado esses povos mexendo na terra né ó lá não vai cozinhar a caixão pão é não tá é claro que vai quando? ué essa raizona inteira? não não precisa ser raizona inteira mas tem que arrancar assim dele que é baixo pai vocês conseguem pode ficar o que vai pegar um bicho? o que a gente deu o que tá aqui agora porque trocou a tia do joinha e tá lá olhando a Amy a tia do joinha voltar lá o Lucas vem aqui o que tá dando aí? cruizão por que tá parando? só tem duas ferramentas não tem mais uma na garagem lá supervisor sou supervisor de obras ai meu Deus ai eu tenho medo só uma minhoca sério? ai 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 gente alguém tem aflição? ai eu sei eu tenho aflição acho que eu tenho que pegar um machado pra cortar isso aí não precisa usar isso viu e o pior é que vai ter que plantar mais ou menos aqui onde o bolo começou o cabo no meio aí é que não vai pegar aqui né aqui gente é a sacada do quarto do Lucas eu tenho que plantar aqui depois eu tenho um machado no vaso lá 2 horas, 3 horas e eu volto o vaso não é que nem a pitaia vermelha ou branca? ai eu queria as duas as duas? mas a gente planta no vaso e levar o vaso depois né? o que? esse vaso aqui? é mas é seu, você vai me dar esse vaso? ai o pai faz um negócio lá igual fez ele lá ai ficou né? nossa gente eu tava aqui pensando sabe? será que a idade chegou pra mim? porque agora eu tô gostando desses negócios de plantas assim sabe? então não fala né? quando a gente vai ficando mais velho a gente gosta dessas coisas quando eu era a manola eu não ligava muito sabe? mas agora ai eu tô gostando viu ai eu falo mãe eu quero pedir não sei o que não sei o que você planta pra mim só que assim eu gosto mas eu não sei cuidar né mãe que nem você né mãe tava até falando que você quer fazer um negócio aqui no seu jardim né? o que você tava pensando que você queria fazer? eu quero pôr a pitaia assim pra pitaia ficar caindo é o meu pensamento né? então eu tava falando um dia que você queria fazer um negócio pra uva né? o pergolado pra ficar uva pergolado também gente essa uva aqui daqui é muito boa viu? eu adoro essa uva o único problema é que ele não come ó ele come a uva ai tem que passar também no negócio bem bolado gente pra ficar num lugar que os cachorros não tão comer o machado tá sem cabo canal ô o cruzão chegou que? machadinho sem cabo ué e como é que você vai fazer? eu vou pegar o cabo dessa vez o Iva quer entrar aqui você quer entrar aqui ou Iva? o cachorro é ótimo pra cavar isso daí é mesmo né? a gente podia ajudar ele ele sai em cada cavucada ali que Deus do céu nossa gente esse daqui é nosso projeto até nós ter nossa chácara né? o dia do dia que é uma chácara? ai ai você tá colocando uma chácara? quanta coisa nós ia plantar aí? nossa a gente ia comer tudo até na chácara né? ia ser da hora ia plantar um monte de frutas legumes, verduras não tem nada não quer não mexe? nossa duas horas depois meu você tem que ter feito algum dia que faz o terreno pra ele foca porque ele entende de cabucado entende não? isso aqui é fácil você é um cabo de aço pega um trator e vum e cadê o trator? Não tem trator, não tem cabo de ar, você não tem aeroporto com os seus negócios, estão ferrados. Pode filmar umas horas aí de gravação. Nossa senhora. Eu pago lanche pra todo mundo. Ô, logo meu, bora ver. Vamos, vamos? Opa, chegou, tá entrega. Será que agora é a foto? Não foi nada. Vai que agora você é que é longo. Eu gravo, gente. Isso, aqui mesmo. É pra mim, gente. Gente, foi a minha encomenda que chegou. Na verdade, a Daemi, eu comprei essas cadeirinhas pra ela, sabe? Pra ela conseguir sentar na mesa com a gente pra fazer as refeições. Porque aquela cadeirinha que ela tem, ela ia encaixar numa cadeira. Aí ela acaba ficando mais baixa assim na mesa, né? Agora essa aqui não. Tem tipo nível pra aumentar. Depois eu vou montar aí e vou mostrar pra vocês como que é. Mas daí ela consegue aumentar pra se encaixar assim na mesa junto com a gente. Legal, né? Será que ela vai gostar? Olha. Enquanto isso, gente, olha só como que tá aqui. Olha. Ué, até que essa água tá boa, hein? Tá o quê? Tem que ficar da água. Ah, é? Dava pra ter feito isso quando tava chovendo, né? É mesmo, né? É, porque a minha lá, a gente vai fazer quando tava chovendo. Vai, eu vou nem na academia hoje não, hein? Quero ver. Alguém aí tá cansado? Não. Opa, fica fumando a bunda do Cruzão. Ah, Lucas! Você tá aí, Lucas! Não sei o que fazer! Não, eu já sei nem cabucar aqui, né? Não vai trocar. Vou lá almoçar. Aí você tem um vídeo que é pra hoje. Ah, é mesmo! Gente, que agora os vídeos né? A Luca tá editando. Olha, Lucas! Vou dar um pause pra te dar no SD! Gente, e olha isso aqui. Aí não pode ver uma água, sabe? E toda vez que ela quer brincar com a água assim, olha toda. Mas deixa, né? Porque a gente caber. O que que é isso? Ei, Amy! Tô bebendo água daí? Tá com sede? Ai, que gostoso! E no banho, gente? No banho tava querendo beber um monte de água. E aí, olha isso aqui que o Jajunha fez. Gente, ela improvisou aqui, olha o guarda-sol. Pra não ficar pegando sol. Olha, Amy! Tá com sede? Olha isso aqui, tá tudo ensalpado! Olha! Isso que ela acabou de tomar um banho, né? Acabou de tomar outro, né, Amy? Meu Deus! Olha, e o pessoal continua aqui. Já tá quase! Vou entrar aqui de volta. Quase chegando a um metro. Já tá quase! Já tá quase chegando no Japão já. Quase! Já tá quase chegando mesmo com a raiz. Daqui a pouco a gente vai caçar um poço aqui. Nossa Senhora! E o que que o Cruzão tá aí fazendo? Eu quero colocar alguém aqui, 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 debaixo. Porra, eu vou sair de fora! Alô! Vocês ouviram essa, gente? Tá fazendo, pai? Tô tentando ajustar o meu machadinho aqui. Ah, sim! E olha quem tá aqui! Tá dormindo, mamãe! Ah, que gostoso! Tá dormindo tão gostoso, né? Tá, né? Dá vontade de vir a miniatura e a gente tá no fogo de áudio. Verdade. Tô gostoso! Da caneta aqui pra não ficar pegando sol, né? Porque agora tá ficando sol quente ali. Exatamente, tá quase ali e é isso ainda. Então, eu tô ouvindo que tá quase chegando lá no Japão. É, mas eles tão ali a hora. O que? O que? O que? O que? Você tá ouvindo aí? Tá chegando no Japão? É de um lamen. A Jenny comandou um lamen. Agora eu tô com a ferramenta boa, hein? Vai sair de perto, hein? Vai de perto, hein? Misonami, obrigatimus! Misonami, obrigatimus! Eu fiquei cansado aqui. Cansou? Cansei. Precisa me hidratar um pouco. Olha, meu, água. É. Dá uma mexida pra ver se sai. Vai tomar uma água. Ah, não sai nada. Não sai nada. Tô mexendo aqui, ó. Vai mais umas horas aqui. então tá parecendo que não vai lá eu vou observar mais um pouco e se morir que tá acontecendo tá bom já quebra que a pedra bem certinho Vamos fazer força, vai! Eita, eita! Conta com a gente, vai! Um, dois, três! Ai! Saiu tudo! Caiu, caiu! Caiu, caiu! Alguém salva aqui! Alguém salva aqui! Alguém salva aqui! Meu Deus, quanto pesado! Meu Deus, quanto pesado! Tô mais pesado que a Marcelo que errou! Ah! Você vai me rindo lá! Ah! Gente! Olha quantas horas demorou aqui! Tem corda aí? Gente do céu! Rapidinho! Acho que tá louco! O lanche, se a gente arrancar, plantar, deixar bonitinho! Já tô sentindo o chão, hein? Ah! Tá indo! Não! Não! Pode jogar essa areia pra lá, bora! Essa areia que tem aqui em excesso, pra ela tá mais boa! Gente! Que facinho! Que facinho! Que facinho! Aqui nessa casa tem engenheira, tudo calculado! Acho que o machado é melhor! E acabou de quebrar, gente! A gambiarra! Pá, 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 pá! Agora lascou, hein? Vai ficar aqui no braço agora, hein? Tá pesado nesse aí? Tá lasca! Muito pesado? Muito! Vamos ver se a gente consegue rolar pra cá, só! Um, dois, três e vai! Oh! Mas esses homens tão muito fortes! Coloca aí, coloca! Coloca pra cá aqui, ó! A gente pegou tudo aqui, ó! Fazendo uma diminuição e vai ficar mais velho! Acho que a gente consegue rolar pra cá! Viola, né? Um, dois, três e vai! Oi! 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 Hoje vai ter lanche de graça, ó! De graça! Que sabor! Antes era cheiro, agora é sabor! E o buraco tá até grande demais, não tá, Pajabuticaba? Agora eu vou ter que tampar! Jacuzzi vai vir aí! Não, eu vou tampar esse pra abrir outro ali! Pra vir nessa lá! Vixe, tampa! Sai agora, amor! Que liga a tração, hein! Tá na mão, tu, é! Aê! A parte mais difícil já foi, gente! Tantã! 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 Olha o buraco que ficou, gente! Olha, a gente fez uma armadilha aqui, ó! Tantã! Tantã! Mais que pisar aqui, ó! Opa! Pula bem aqui! Pula mais pra cá! Olha como tá a areia... Como ela tá gelatinosa, ó! Ó! Ui! Ui! Tem água embaixo, né? Tá, tá mó gostoso fazer isso aqui! Agora a gente tampou aqui, vamos dar uma almoçada, né? Não, eu quero comer logo esse lanche aí, ó! Só é só a noite, vó! Então vamos dar só uma pré-aquecida na barriga! Nossa, velha barra isso aqui! Achei que a gente molhou demais! Exagerar na água, hein! Queria abrir um poço! Cadê o pessoal? Só eu pra trabalhar aqui? Gente, todos eram uma pausa pro almoço, e aí o Cruzão terminou e já tá vindo aqui, olha! Tia do Joinha pra ver onde ela vai querer aqui, no meio? Agora eu vou começar a abrir um buraquinho aqui no meio, hein! Ela já escolheu onde ela vai querer? Ela falou aqui no meio! Tia do Joinha, chama ela, dá um grito! Ô, Tia do Joinha! Tia do Joinha! Tia do Joinha! Gente, aqui é uma parte muito boa, né? Porque olha o sol que pega aqui, ó! Eles dizem que é bom pegar sol, né? Então, ó! E ela falou assim que ano que vem ela já quer subir no pé pra pegar jabuticava, hein! Aí, pai, mais um tapetinho de grã pra você plantar! Você já plantou aqueles outros? Já! Aonde? Vamos ver! Gente, porque lá em casa, né, sobrou esses... Saiu esses tapetinhos assim, sabe? Aí o pai pegou lá pra plantar aqui, vamos ver onde ele plantou! Ah! Acho que esses daqui, ó, gente, ó! Eita! Tem um cocôzinho aqui! Mas ela tava bem colocado em cima, né? Lá de casa! E onde será que fez cocôzinho aqui? Comenta aí o que vocês acham? Yama? Yuki? Ô, Moca! Chegou mais um! O Lucas tá conversando이죠 esto no vídeo, aí Lucas? Já pegamos você, hahaha! E aí gente, pode ver o que ele tá faltando aqui, o perrenga, né? Por que ele tá enrolando, gente? Conta-to aí, conta aí! Ele tá aguardando dinheiro pra... ... ele tá pedindo lanche pra mim… Em modelo já. Não, acho que ele tá enrolando pra demorar mais, só pra ele não pagar o lanche! Olha só, gente? Pegamos ele, ó. Ah, manis, ó, não. O meu dia tá subindo nesse pé, ó, pra você fazer isso aí! Será que vai dar, mãe? Sim, porque a mulher falou que já tinha dado, né? E o que será que eu tinha aí? Era um barco, como é que? Nossa, é mesmo, mãe. O que você tinha plantado aqui? Eu tinha roseira, mas os cachorros comeu tudo, né? Tá bom, esse tamanho? Devolveu, pode cortar. Vai meter bala aqui mesmo? Pode. Vai, mãe. O cachorro comeu tudo, né? Uau, uau. Tá bom esse tamanho de buraco? Nossa, gente, mas o sol tá forte aqui agora, tá não? Não, tô estragando a graminha. Nossa. Nossa, gente, esse plástico. Ele que fica pra fora, já tava todo estragado aqui, tá aí dentro da raiz de boveira. Gente, olha o tamanho dessa minhoca. Minhoca. Cadê? É um minhoco su aí. Oi? Ai. Grossura disso? A pai dá pra ir pescar, hein? Esse pé de cabra vai ter ele. É mesmo, já, já. Tá cheio de minhoca. Por que eu peço de uva aqui antes que acontece um acidente com ele? O Michel já caiu. Parece que ele foi o Thor, né, mãe? Vamos, tá demorando. Esse pé de uva aqui, se você não fizer logo um pergolado, os cachorros vão terminar de comer. Ou a Amy vai terminar de arrancar, porque ela não pode ver a uva que ela quer arrancar. Ah, por isso que eu achei de uvinha. Então, a hora que eu vejo ela vem correndo, eu... Não, Amy, mas vai ver, ela já arrancou. Gente, ele tá salvando todas as minhocas. Salvando as minhocas. Coloca nos outros pés das árvores. O que é? Elas gostam de... Elas ventam, elas vão entrar, Elisa. Ah lá, já, já sobe. A bola chegou. Eita, põe tudo já? Só um pouquinho. Agora fica com um pouquinho de terra. Agora tem que cortar o plástico. Agora vamos cortar o... Plástico. Tá pego. Vamos levantar isso aí e colocar ali de uma vez. Tá forte, hein? Rapaz! Você tinha no costo de lanche, já na boca. Tá com fome, já? Achei que você faz que tava com coisa de abuticaba, já. Ó, tem que pisar aqui. Perdeu um pouquinho, agora, peraí. Vai, 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 vai. Vai, vai, levanta. Vou tirar, vai. Isso. Tá, pega. Olha, deu certinho, altura, hein? Isso assim, né? Apoio, deu muito certo a altura. Então, vou aterrar, vai. Não tem que colocar o separador? Vou separador, por exemplo. Vai colocar a terra aqui, hein? Ele joga de cima, né? Olha, gente, agora vai colocar aquele cercadinho, né? E aí, a hora que a gente comprou a quiarva, gente, a moça falou que é muito importante fazer um cercadinho e volta, assim. Diz que pode ser com aquele negócio ali, ou pode ser com uns pedacinhos de tronquinho, sabe? Porque ela falou que se tem grama, assim, em volta, toda vez que vai cortar grama, né? Sabe aqueles fiozinhos que tem no cortador? Você fica pegando ali, diz que na árvore, aí vai ficando louco, aí chega uma hora que a árvore cai, ou ela para de dar fruta. Então, sempre que tem grama, tem que fazer isso aqui, gente. Vai em casa, tem que fazer também, né, amor? Todas as árvores estão sem. Vai em casa, tá fazendo isso. Mas acho que a gente tem que fazer mais fundo ainda. Não, eu só vou medir pra cortar. Muito bom. Largo pra lá, tá mais fininho, não tá, não, gente? Dá uma olhada nesse círculo. Olha até aqui. O telefone tocou. Cruzou vai ter que sair. Cruzou vai sair agora, né, Cruzou? Eu vou ter em volta. Dois, vamos lá, volta. Vou cortar. Essa tesourinha aqui. Nossa, tesourinha corta. É a do... qual é? Da Cristina lá? Você gosta? Do... Montes tesouras. Ah, é. É do Orn, Montes tesouras. Arnão, como que é, sei lá. Eduard, não é? Eduard, isso é o Eduard. Tu tá com o Ornão de Choso, nega na cabeça? Ornão de Choso, nega. Ô, arruma esse círculo aí. Eu vou arrumar aqui que depois que eu ia cruzar, ó. Mas eu acho que a gente tem que fazer o buraco mais fino. Eu vou bater pra fundar. Vai quebrar? Ah, tem que estar com essa aqui de baixo, né? É, então, tem que fazer mais fundo. Buraco mais fundo. Gente, olha só o que ele acabou de fazer. O que eu... Mostra aí, velho, mano. A mão de tesoura. Olha isso aqui, gente, ó. A mão de tesoura quebrou a parra. Gente, tudo aqui, se eu me coloco a mão, ele quebra. Sério. Tava demorando, hein? Tava mesmo. Muita força. Ai, ai, ai. Agora você tem que comprar o novo desse aí. Ó, gente, ele deu mais uma ajeitadinha que eu falei que eu consigo cortar meu torto, sabe? E aí, esse negocinho aqui, ó. Ô, caminhão! Então, assim, geralmente ele fica mais pra cima, sabe? Mas, ô, caminhão, eu volto tudo. Então, geralmente fica mais pra cima, só que daí a gente afunda aqui, porque senão diz que os cachorros comem tudo, sabe? Esse negocinho de volta, gente. Ó, mas ficou bem assim. E aí ficou pronto, né? Eu acho que sim. Tá pronto, né, mãe? Então, o homem mandou por casta de pinos também, né? Mas não pode por porque os cachorros comem tudo. Então, eles comem também, né? Daí não coloca aqui. Tá, fica assim só. Aí acho que você vai ter que arrumar aqui a grama, né, mãe? Tá colocando uma coisa. Porque ficou sem grama aqui, o quê? Lanche. Ih, mas deixa eu ver. Cinco e três. O Pega falou que se terminasse até às cinco, ele ia pagar o lanche. Já tá plantado, já tava plantado há bastante. Tem que me enrolou nesse círculo aí. Marabéns, marabéns, hein? Olha, ainda tá nem amodudíssimo. Gente, vamos ver se vai ter lanche hoje aí. Vocês querem que a gente grave vídeo do lanche? Comenta aqui. Que vai ser a noite paga pelo perrengue, hein? Né? Você vai ter vontade de comer lanche, mãe? Eu quero comer aquele lanche gostoso. Hum, que lanche gostoso? De que sabor que é? X-tudo? O que é que eu tô falando desse lanche aí? O negócio que é esse lanche aí? Nossa. É o último lugar que nós colocamos, né? Mas naquele dia, ano 15, aí só vinha uma mordidinha. Ah, por isso você ficou com vontade, que era mais, né? Agora sim. Ficou assim, então, gente? Olha. Que lindo, né, mãe? E aí, você ficou feliz com seu presente, mãe? Ah, meia ano que vem eu vou estar aqui no teste pra não dar futebol. Ah, é? Nossa, será que só não que vem, mãe? Vai ver o próximo presente que você quer. Pede o quê? Pede o quê, após? Estou olhando, porque demora quase dois anos pra entregar o presente. É verdade, né, mãe? Mas no próximo nós vamos fazer a nossa chacra um dia, né? Ah, um dia. Se Deus quiser, realizaremos esse sonho maior. Né, mãe? Nós vamos plantar os verdurinhos, os legumes das crianças, as frutinhas, tá? Ó, só falta um detalhe, né? Só falta isso, né? Só esse pequeno detalhe. Só um pequenininho, pequenininho. Ai, gente, vai ficar muito lindo, né? Gente, se vocês gostaram do server, já deixa o seu like neste vídeo. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para a Sheila, Marce e Hillary. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!